Um dia Um dia Foi por ti me apaixonar Se tu quiseres amor Serei a roupa colada em teu corpo Se tu quiseres amor Serei a brisa que afaga o teu rosto Se tu quiseres amor Serei a onda em que vais navegar Se tu quiseres amor Serei a estrada onde vais caminhar Um dia Nossos corpos se tocaram Um dia Nossos lábios se beijaram Um dia Eu fiquei louco por ti Um dia Desejei ter-te só para mim Se tu quiseres amor Serei a roupa colada em teu corpo Se tu quiseres amor Serei a brisa que afaga o teu rosto Se tu quiseres amor Serei a onda em que vais navegar Se tu quiseres amor Serei a estrada onde vais caminhar Se tu quiseres amor Serei a roupa colada em teu corpo Se tu quiseres amor Se tu quiseres amor Serei a brisa que afaga o teu rosto Se tu quiseres amor Serei a onda em que vais navegar Se tu quiseres amor Serei a estrada onde vais caminhar Se tu quiseres amor Serei a estrada onde vais caminhar